Por que Fausto Silva recebeu o coração em apenas sete dias, já que especialista dizia que na fila de espera duraria de dois meses a 18 meses para receber um coração. Pela prioridade do paciente, ele já estava em diálise, tinha que fazer essa medicação na veia para bombear o coração. E também, pessoal, ele estava o segundo da fila em compatibilidade com o sangue B. Então, tudo se encaixou aí. Também o que leva em consideração é a compatibilidade genética e também o tamanho do órgão. A pessoa que doou esse coração aí para o Fausto Silva tinha 35 anos. E aí ele pôde receber esse coração porque tinha tudo compatível com o que ele tinha que receber. E esse homem de 35 anos doou para Fausto Silva. Pessoal, por que eu estou falando isso? A gente está vendo muitas críticas nas redes sociais, inclusive no Facebook, dizendo que o transplante do Faustão foi em tempo recorde. E o filho dele veio nas redes sociais rebater essas críticas, dizendo Antes de criticarem, informem-se, disse o filho de Fausto Silva.